Sabe o que a Dona Luísa faz todo dia? Acorda cedo, faz café, cuida da casa e constrói catedrais. Isso mesmo, ela vende os ovos das suas galinhas e ajuda a construir a Catedral Cristo Rei. Os ovos não são de ouro não, a Dona Luísa que é. Participe como puder, afinal será a sua casa, a casa de todos. Ligue ou acesse o site e faça parte. Catedral Cristo Rei.